Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Farm Simulator para o canal. E é pessoal, começando mais um dia aqui na nossa fazenda, né? Mais um mês. Tá de noite ainda, ó. Começando amanhecer, né? Mas vamos começar trabalhando mesmo assim. Aqui no escuro. Estamos no mês de outubro, tá pessoal? As nossas alfaces aí. Já tem uns 3 mil litros de alface dentro. Há um tempo aí que eu não coloco água, mas tá com bastante água aí, né? Nosso campo aqui de trigo que a gente semeou, né? Nosso último vídeo. Eu ainda tenho que passar mais 50% de fertilizante. Provavelmente durante esse vídeo aqui agora, em off, eu esteja fazendo isso, tá? Mas no vídeo de hoje, né pessoal, a gente vai fazer a nossa mega colheita de girassol, tá? A gente vai estar fazendo isso aí hoje, beleza? Eu deixei esse caminhãozinho aqui carregado aqui de mel já. Eu também posso estar fazendo isso aqui nesse vídeo também. A gente está vendendo, né? Ah, beleza, Mati. Jantei um mês, né? Já gerou mais pallets. Mas a gente vai vendendo. A gente vai vendendo aí pra não dar o limite, né? De pallets. Pelo mapa, né? Aqui, ó. O tecido aqui tem 6 mil litros, tá? De tecido. Ali tem mais um pouco, ali tem mais um pouco, né? A empilhadeira está aqui porque eu estava transportando lâmpada pra cá. Todo mês que eu adianto, né? Eu acabo tendo que... Transportar as lãs tiradas ali, né? Deixa eu até ver, acho que eu tenho lã aqui ainda. Nem tirei tudo. Mas eu estou sempre colocando ali. Que aí não gera aquela quantidade de... De pallets. Claro que eu estou gerando os de tecido. Só que daqui a pouco a gente vai ter os... A fábrica de roupa também. Aí a gente vai diminuir mais ainda os pallets. Tentando fazer isso aí pra gente ter um controlezinho, né? Futuramente aí, como a gente vai trabalhar com café... Eu não sei as fábricas lá como é que é. Se é pallets também que vai gerar, né? A gente já tem os pallets de óleo lá também. Claro que lá não está produzindo. Só que agora já vai começar a produzir, né? A gente vai colher o girassol. Vamos começar a produzir ali... Óleo, né? Tem óleo lá pra eu estar vendendo, né? Assim que aí agora vai começar a produzir o que eu vou pegar lá. A esperança é que... Eu pegue ali pro ano inteiro. Já pedindo pra você deixar seu like, deixar o comentário... Se inscrever no canal, se não for inscrito, né pessoal? Vamos lá. Dá aquele apoio pra série, né? Rolando bem pouca views aí. Mas eu vou continuar. Não é por causa disso aí que... Tá dando pouca visualização que eu vou estar parando com a série. Aqui eu tenho 22 mil litros de lã dentro. Aqui eu estou com 24 mil litros de lã. Beleza? Os ovos aqui... Deixa eu dar uma mostrada pra vocês, né? Como é que está aqui a situação de ovos. Estou trazendo os lá de cima também. Aqui é a comida das ovelhas. Eu acho que antes de adiantar o mês eu tenho que estar colocando. Eu estou com 7 mil, né? É um carregamento que eu trouxer ali e a gente já pode virar o mês. Mas eu tenho um pouco guardado aqui que eu tenho feito isso, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, 31 mil litros de capim, né? A gente tem guardado ali. Deixa eu só dar uma passada aqui, ó. Nossa, colheitadeira. Ah, beleza. Preciso dar uma... Preciso acoplar isso aqui. E... Beleza? Pra gente levar lá e começar a nossa colheita, né? Também pedindo, né? Pessoal, acompanha até o fim o episódio, né? Muito importante é você estar acompanhando até o fim o episódio. Assim você também está me ajudando. Vamos vir aqui... Abrir opções aqui da oficina. Para consertar. A barra de corte ali não vai aparecer. Mas o trator aqui, por enquanto, acho que já está de bom tamanho. O trator não, né? A nossa colheitadeira. Eu preciso abastecer essa minha máquina, né? A gente tem como abastecer aqui também. Não precisa ir até o posto lá. Deixa eu só passar ali e abastecer. Muito da colheita aqui eu vou fazer em off, né? Muito da colheita a gente vai estar fazendo em off aqui agora. Se não o vídeo fica longo demais. A gente tem duas colheitadeiras para usar. Vou lá colocar essa aqui logo. Para trabalhar. Certo? Deixa eu só... Abastecer ela. Vendo aqui essas cerquinhas aí, né pessoal? Já tentei. Não consigo tirar elas. Tá muito ruim isso, né? Reabastecer aqui, ó. O nosso tanquezinho ali. Tá abaixo da metade. Abastecendo devagarinho, mas... Tá abastecendo ali, né? Eu quero só ver quanto que vai dar, né? A gente vai fazer essa colheita. Vamos transportar já para a fábrica de óleo de girassol. Vamos nessa. Mas a esperança é pelos 100 mil litros, né? Só no final do vídeo aí que... Vocês vão conseguir saber aí... Se a gente conseguir os 100 mil litros ou não. Aqui, aqui. Enquanto eu for fazendo a colheita ali... Em off ali, eu vou passar o fertilizante no trigo. Vou lá vender aquele mel. Certo? Vídeozinho aqui que eu vou tirar aí uma meia hora para vocês, provavelmente, mas... Vamos demorar um pouco mais aí para... Para estar fazendo. Provavelmente tirar aí aquela... Uma time-lapsezinha aí. Faz um tempinho que eu não faço, né? Uma time-lapse aí no vídeo para vocês. Vamos lá. É, hoje aqui colher... E aí, provavelmente, eu já vou tentando aí passar o... O triturador de restolho, tá? Provavelmente eu vou fazer isso. Tá, aqui, ó. Que aí eu já vou dar ele aqui. Ela ir colhendo aqui. Eu já vou lá buscar outra colheitadeira. Vamos ver se vai ficar muito ruim aqui a barra de corte, né? Deve ter preparado antes. Dá. Desdobrar o equipamento. Vamos colocar aqui, ó. O trabalhador. Essa aqui pega 15 mil litros, tá, pessoal? A gente vai lá buscar outra colheitadeira. E aí, já vamos buscar o reboque aqui para perto também, né? Beleza. Deixa ele aí trabalhando. Já vamos lá buscar o outro aqui. A fábrica de óleo. Vamos ter que transportar para lá, né? A outra colheitadeira é aqui mesmo. O caminhão vai me atrapalhar a sair, será? Espero que não. Preciso consertar. É bom, né? Isso. Preciso consertar. Abastecer também é bom ali, tá? Dando uma abastecida. A barra de corte dessa aqui é um pouquinho menor, mas... Ajuda, né? Melhor do que nada. Reabastece aí. Tanquezinho dessa, né? Beleza. Qualquer oficina aqui do ladinho, né? A gente consegue... ir ali consertar. Acender aqui as... as luzes da... da máquina. Hoje botei aí para jantar só até as sete da manhã para a gente já pegar um pouquinho de noite, né? Não vou trabalhar de noite, de noite. É escuro demais para vocês. Beleza. Uma coisa que eu queria falar para vocês, né? Que provavelmente daqui a pouco eu começo a fazer umas duas lives por semana na Undefarm Simulator, tá? Outro jogo que eu quero estar trazendo aí só mais em live, que eu estou afim de jogar ele. Eu vou estar trazendo em live. Só que aí daqui a pouco eu vou estar adiantando um pouquinho aí o... o horário do vídeo de farm, tá? Provavelmente estarei colocando aqui de tarde, eu acho. A barra de corte não tinha nada ali para a gente estar consertando ela. provavelmente pega e coloca aí de tarde o vídeo, tá? Do Farm Simulator. Aqui eu vou ter que suavizar isso aqui, ó. Só não fiz isso ainda aí porque eu estou ajeitando, né? Nas voltas e tal, mas essa entradinha ali a gente vai ter que dar uma... uma suavizada ali naquela entrada. Lembrando que aqui é assim que vai ser a entrada mesmo da fazenda. Beleza, né? Vamos só chegar ali, aí já vamos pegar o outro trator e o reboque e trazer ele para cá e já deixar aqui, né? Eu vou deixar também as máquinas dar algumas passadas ali primeiro antes de eu colocar ali o trator ali que está fazendo ali a... passar o triturador de rastolho, né? Aqui ela está indo lá, foi lá a primeira passada, lá para o canto, já está voltando? Está voltando, né? Será que só foi uma? Ficou longo demais o campo. Agora a gente tem que vir para cá, colocar esse aqui lá embaixo. Esse aqui lá na outra ponta. A cada enchida daquela máquina lá da outra é 15 mil litros. A cada enchida dessa aqui é mais 10 mil, né? E assim eu vou indo ali com o reboque, mas vou ficar só mais esvaziando elas. Eu vou ter que ficar fazendo só o trabalho de desvaziar mesmo, deixar os trabalhadores aqui... ...fazendo isso aqui, né? Beleza. Bom, tratei o trabalhador, simbora, né? Começa aí nos trabalhos. Tranquilo, deixa eu ir trabalhando por enquanto. Passei aqui para o outro. É isso aí, né? Esse aqui já está abastecido. O reboquezinho está daquele jeito, né? A sujeira. O bicho trabalha também, né? Já estou indo trabalhar. Eu vou ter que consertar, vou consertar o reboque. Depois, quando eu estiver indo lá, me dando a passada ali, eu já conserto ele. As luzes tudo aí para dar aquela iluminada. Tranquilo, está na mão aqui já. Eu acho que eu vou lá buscar o outro trator. Deixa eu só ver aqui como é que está esse reboque, essa colheitadeira, né? Trocando tudo. Já dá para deixar ir e voltar. Tá, tranquilo. Eu preciso pegar o outro trator aqui. Já vou levar ali para perto. Eu tenho o outro, tá, pessoal, ainda? Para passar o pulverizador. Nem sei onde é que está o outro. O outro não está aqui. Eu deixei lá. Ah, eu acho que está ali para o outro lado, né? Não botei aqui. Acoplar. Deixa eu só dar um confere aqui. É, deve estar aqui pelo... Pelo lado. Abastecer nada, eu precisaria consertar ele, né? Esse trator, mas não vou fazer isso aí agora, não. Deixa eu só ligar os farolzão aqui para nós. E agora eu acho que eu vou assumir a colheitadeira da nossa case ali, né? Nossa vermelhinha ali. Colher um pouco junto ali com vocês. Vou fazer uns 15 minutos só transportando o maquinário para o campo aqui, né? Para a gente estar trabalhando. 15 minutinhos só para isso. Eu posso botar aqui o trabalhador aqui já. E passando, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Não, dá para botar aí. Contrato trabalhador. Simbora, vai trabalhando aí. Deixa ele já começar, né? O serviço. Esse aí eu tenho que fazer isso aí. Aqui o nosso... Tem que passar ali o fertilizante. Aqui tá. Volta. Baixou, ligou. E vamos nessa, né? Vamos colher aqui um pouquinho com vocês também, né? Vamos trabalhar um pouco no campo. Botar só os trabalhadores aí que estão fazendo. Fácil. Aqui falta 4 mil litros para encher a máquina. Deixa eu chegar lá em cima eu já... Segura. Vai fazer besteira. Acabei de assumir a máquina aí, ó. Se o trabalhador faz isso, eu já xingo ele, né? Vambora. Trabalhando aqui nos nossos campos e o dinheiro entrando, né? Cada grãozinho ali vai aumentando cada litro. A minha é grana. A minha é grana aí que tá entrando aí para nós. Depois eu coloco os dois trituradores de gestor ele tá fazendo. Eu não vou fazer isso aqui totalmente no vídeo, triturador, tá? Só tô adiantando já o serviço. Começando já. Depois eu faço em off isso. Nosso foco hoje é colher. E levar lá para a fábrica, né? Próximos vídeos aí, né, pessoal? A gente tem ali o milho e a soja para a gente estar colhendo, né? Que a gente faz os dois num vídeo só. Uma colheitadeira no outro. Uma colheitadeira no outro. No próximo vídeo a gente faz isso aí já. Já colhe os dois aí ao mesmo tempo, né? 13 mil litros. Então a gente tem que esvaziar a outra máquina lá. Agora já deve estar cheia. Se essa aqui já tá completando os 15 mil. A outra lá a gente tá ficando cheia já, né? E vamos nessa. Beleza. Ó, já foi. Voltou ele trabalha mais rápido. Só isso aí que eu tenho que me ligar. Daqui a pouco tem que dar uma desligadinha ali no... No tratorzinho, né? Deixar o colher aqui um pouco mais. Ainda mais que eu vou estar fazendo outras coisas. Segura. Encheu a máquina e eu não me liguei. Deixa eu só vim aqui. Deixei ele aí assim, ó. Porque eu vou esvaziar. E ele já começa a trabalhar. E eu vou lá no... No outro lá que tá com 80% cheio. É, mas eu vou deixar esse tratorzinho só ir lá e voltar. E já vou tirar ali já também ele um pouquinho. Deixar dar a colheita dele. Dar uma vantagem de novo. Isso aqui pega 52 mil litros, se eu não me engano. Então eu tenho que... Esvaziar essa máquina aqui umas duas vezes. E a outra umas duas vezes. E aí eu já posso ir embora. Mas aqui a gente já... Olhou. Mas aqui se eu pegar 50 mil litros aqui... Já é a metade aí de pelo menos o meu objetivo. De pegar uns 100 mil litros pelo menos, né? Pelo menos 100 mil litros. Pelo 14... Ah, não. Pega 15 mil litros? Essa colheitadeira... Pra mim que era 15 mil litros. Esvazio ali com 14.400. Mas tranquilo, vambora. Vamos lá ver o outro lá. O outro tá parado, né? Já provavelmente. Não, tá subindo ali, ó. Só que é daquele jeito ali. Se ele abre a... O cano fica pra dentro do campo, né? É, mas já peguei 15 mil litros. Mais 10 ali agora. 25 mil litros, né? A gente vai ter pegado. Acho que ele tá parado, eu tô achando. Não, tá vindo colhendo ali, ó. Beleza. Deixa eu só parar aqui. Volta, volta, volta. Volta aí pra eu te demitir rapidinho pra eu esvaziar. Essa pegou 6 mil litros. Recém tinha colocado também, né? Mas tá bom. Deixa eu esvaziar aqui logo. Esvazia, esvazia. Tá vazio aqui já, né? Show de bola. Recolhe aqui o cano. Tratorzinho ali eu já... Desliguei, né? Bom, tratei o trabalhador. Vai-se embora. Vou voltar aqui na nossa colheitadeira. Vou fazer mais um pouquinho aqui junto com... Com vocês. Então tá, né, pessoal? Vou aqui agora fazer a colheita. A gente vai voltar quando estiver terminando já, né? Quando a gente for levar o último carregamento. Então, partiu em uma time-lapse pra vocês. A gente vai voltar pra vocês. A gente vai voltar pra vocês. E aí, pessoal? Voltando aqui. Depois da nossa... Uma pequena time-lapse aí pra vocês, né? E aí, o que será que deu, né? Posso dizer pra vocês que eu descarreguei lá um carregamento cheio na fábrica. Tá, 52 mil litros, né? E já descarreguei alguma coisa no nosso silo. Tá, eu não vou levar tudo lá pra fábrica agora. Depois eu fico levando lá. Vou precisar pra continuar, tá? A produção. Mas aquela coisa, se sobrar, certo? Aí eu já não quero ter que trazer de volta pra cá, né? Eu nem sei quantos litros que a fábrica pega lá também. Provavelmente uns 100 mil litros deva pegar, eu acho, tá? Mas aí, se sobrar, que a minha esperança é que sobra. Todo ano sobra alguma coisa pra gente ir guardando. Mas daqui a pouco eu estar vendendo aí grãos de soja. De soja, tá falando errado. Soja, né? Giração, né? A gente tá vendendo giração. Sei que aqui a máquina tá quase cheia já. A outra ali também. Tá quase cheia. Será que deu 100 mil litros? Não sei, né? O fertilizante eu já passei lá no campo. Eu já peguei capim já pras... pras ovelhas também. Agora aqui já foi, ó. Tá vindo? A máquina tá vindo ali? Essa aqui agora vai manobrar ali. Agora vai voltar, né? Pegando. A outra ali... Eu nem sei se vai chegar aqui em cima. Provavelmente não, tá? Então deixa eu vir aqui. Ela já tava com uns 8 mil litros já. Dentro ali dela já. Está seguida ali ainda. Mas eu acho que lá no fim ela não chega. A coisa que eu não fiz foi vender o mel. Eu deixei pra, acho que vender junto com vocês agora. Olha aí, ó. Vai parar aí agora já. Aí eu vou descarregar. E vou deixar outra... A gente tá concluindo ali o serviço, né? Demitir o trabalhador, beleza. 10 mil litros. Eu larguei uns 14 ali agora. Mais 10, 20 e poucos. Só isso aí com o que eu larguei lá na primeira lá. Já dá 70 e pouco. Quase 80 mil litros, né? Quanto será que deu o nosso mega campo de girassol? Descarregar isso aqui. Lá tá indo lá. Coletadeira, beleza. E o tratorzinho eu vim colocando. Botando ele trabalhar. Depois eu boto o outro aqui junto. E eu termino rapidinho, né? E aí no próximo vídeo a gente vai pra colheita do... Do milho e da soja, né? Aí sim, agora falando soja. Tá, aqui já era. Vamos botar aqui, ó. Dobrar aqui, ó. Coletadeira, desligar o motor. Além que aqui eu acho que eu vou... Assumir o trabalho aqui, ó. Beleza, vamos aqui. Depois eu tenho que voltar ali e pegar aquele restinho. Aqui vai dar o que? Mais uns 4 mil litros, será? Acho que é até um pouco mais do que isso. Aquele restinho ali ainda. Já tem 3,200 já. E a capacidade tratorzinha ali, ele vai passar bem aqui da... Metade do serviço. É grande o campo, tá, pessoal? Não demorei tanto pra tá colhendo, ó. Acho que... Aqui a gente tá com duas colheitadeiras. Sem querer eu bati no gatilho e desativou o controle de cruzeiro. E aí eu fiquei fazendo ali algumas coisas. Deu pra fazer as coisinhas off ali que eu tinha que fazer, né? Posso abrir aqui pra vocês, ó. Fertilizado aqui 100%. Ali é o que falta da colheita, né? Pra gente tá colhendo... Aqui é onde eu fico tirando o capim ali, direto ali do chão, ó. Por isso que fica... Essas marcações ali, né? Ó, já deu 4 mil e 300 litros aqui já. Acho que a gente vai fechar os 5 mil litros ali ainda. Beleza. Levanta aqui só pra ele acelerar, pra gente voltar até ali. E vamos nessa. Acho que fecha mais esses 5 mil litros. E aí vamos lá, né? Vamos lá descarregar no silo. E aí ver quanto que deu. Provavelmente os 100 mil litros deve ter dado, tá, pessoal? Falando que os 100 mil litros deve ter dado. Então tem que ver o quanto a mais que... Que deu. E vamos ver se isso aí vai produzir o óleo o ano inteiro. Certo? Se a gente vai conseguir óleo o ano inteiro. E... Se vai sobrar, né? O que que vai sobrar por ano aí pra gente... Guardar uns aninhos e tal. Pra gente depois tá... Vendendo aí uma grande quantidade de... De girassol. 4 mil e 800. Não fechou os 5 mil... Litros aí que eu pensei que... Talvez fecharia mais aqui agora. Tranquilo. Tira o cano aqui. Vamos ali descarregar. Escolhi a Itadeiras e depois eu levo pro... Pro campo. Beleza. Chegamos aqui. Descarregar. No menos dois dias aí seguidos aí eu colocando o vídeo do farm, né? Tentando manter, né, pessoal? Beleza. Aqui deixa eu... Não precisa dobrar a colheitadeira, né? E elas daqui vão pro outro campo ali. Já só essa... A nossa John Deere ali que eu tenho que voltar com ela. Porque eu tenho que... Trocar a barra de corte, né? Pegar a barra de corte ali pra gente colher a soja. E aqui tá com 29 mil e 500 litros. Um númerozinho redondo. 29 mil e 500 litros, né? Vamos lá descarregar. Eu sei que eu descarreguei 52 mil litros na fábrica. Pra gente somar ali e ver o quanto que... Que deu, né? Os farolzinhos aqui a gente... Esse troço é meio que dá uma bugada. Se passa do horário ali, ó. Que dá pra ligar, né? Vai dar uma bugada. A gente não consegue desligar. Tá, consegui. Mesmo sem aparecer ali... Lembrei qual que seria o botão. Tá, aí botei a desligar. É porque aí não aparece ali, tá? Mas é RB e B, tá, pessoal? RB e B, ó. Aí a gente consegue tá fazendo isso. E depois passa o horário e ele não aparece. Mas se a pessoa não sabe... Aquele farol ligado ali o tempo todo. Vamos lá. Descarregar aqui. Vamos desligar o motorzinho do trator aqui mesmo. Vou deixar ele por aqui e depois eu... Eu tiro. Vamos lá, vamos ver quanto é que deu. Beleza, 77 mil litros. Então isso aí a gente fechou. 129 mil litros. Quase 130 mil litros de girassol, né? Caraca, foi o que rendeu aí pra... Pra gente. Beleza. Deixa eu só vir aqui. Tá aqui, beleza. Aqui. Pegar o caminhãozinho. Ver onde é que eu vou vender esse mel. Que eu quero ir lá junto com vocês. E aqui conta só o que tá no silo. Não conta o que tá lá na fábrica. Restaurante. Pode ser aqui, né? Restaurante é logo depois da ponte, né? Isso. Ligar o motor. Pelo menos a gente paga aqui o que a gente gastou agora. Consertando o maquinário. Temos 8 mil e... 500 litros. A uns 3 mil. A gente já volta a grana ali que a gente... Gastou aqui, né? Só tem que sair por aqui agora. Rapidinho. E as arvorezinhas na frente ali, atrapalhando, né? Já pedi desculpa pra quem tá acompanhando aí, pessoal. O resfriado que eu tô, né? Nessa... Fungada aí no microfone. Mas não tem muito o que fazer, não, né? Senão eu não consigo gravar o conteúdo pra vocês. Não tem como dizer aqui, fechar a torneirinha do nariz aqui. E já era. Ó. Tem que gravar. Tem que fazer aí o conteúdo aí pra... Pra quem acompanha, né? Quem acompanha que tá sempre aí dando aquela moral pra nós. Beleza, aqui. O restaurante é logo depois da ponte. Vamos lá. Vamos vender isso aqui. Vai dar o quê? 8, 16, 24. É, por aí. Vai dar uns 24 mil, mais ou menos. Gente, já volto ali pros 520 mil, né? Que eu gastei ali consertando o maquinário, tratou. Comprei fertilizante. Tentei que abastecer meu combustível. Tenho que fazer a areazinha depois. Mais certinha da oficina. E ficar ali o local de abastecer perto da oficina também. Tem que ajeitar muito ali a sede da... Da fazenda ali ainda. Tem que estar ajeitando ela. Seguro. Aqui o vídeo tá ficando longo já até demais, né? Beleza. Passamos aqui. Cheguei pra descarregar. Um pouco. 24 mil. Um pouco mais. 25, né? 25 e pouco. Beleza. Show de bola. O que importa é que... Recuperamos ali um pouco a grande e a gente vai vendendo o meu assim, né? Assim, tá na alta do preço mesmo. Que a gente diminui ali a quantidade de pallets que aparece. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha o vídeo das suas redes sociais pra ele estar me ajudando. Se inscreve pra ficar não se inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooi. Fooooooi. Fooi. Fooooooi.